Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Em uma entrevista após o encontro, o presidente da CONTAG disse que, entre outras reivindicações, a entidade quer que o governo libere pelo menos 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Segundo ele, a CONTAG também prestou solidariedade à presidenta por conta do processo de impedimento que ela enfrenta no Congresso Nacional. A previsão é que o plano seja anunciado na semana que vem pela presidenta durante cerimônia no Planalto. Aproveitamos essa oportunidade para discutir pontos centrais do Plano Safra e também de outros pontos importantes. Por exemplo, nós pedimos a ela pelo menos 30 bilhões de reais para a agricultura familiar, entre custeio e investimento. Nós pedimos para ela que não aumente taxa de juros para a agricultura familiar, porque já foi aumentado ano passado, nós achamos que é possível manter as mesmas taxas de juros. Nós pedimos recurso para todas as linhas, como assistência técnica, como recurso para as compras governamentais, como programa do PAA. Nós também pedimos que no lançamento do Plano Safra, se possível, a presidenta prorogue, e possivelmente tenha que ser por medida provisória, o CAR, o CAR e o cadastramento ambiental rural que vai vencer no dia 5 de maio. Ela ouviu serenamente todos os nossos pontos centrais e comentou que eles são importantes, mas ela ainda não definiu com a sua área econômica concretamente nenhum ponto. Nós também prestamos muita solidariedade a ela, vocês sabem a posição da contagem, nós somos contra o impeachment, achamos que é um golpe pelas razões que são colocadas, não somos só nós, são milhares de juristas, é um debate na sociedade e ela também repetiu aquilo que vocês já viram ela falar muitas vezes, que ela acha que por essas razões ela tem certeza que é um golpe, que ela vai lutar. Me chamou muito a ação, a serenidade com que ela estava, estava muito bem, inclusive muito bem-humorada, e ela fez este comentário. A presidenta também se reuniu com o argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1980. Ele disse que o encontro foi para manifestar apoio à presidenta contra o processo de impedimento. Foi ao ar, agora há pouco, a entrevista da presidenta Dilma Rousseff à TV norte-americana CNN. Ela afirmou que ninguém pode sofrer um processo de impedimento por impopularidade e que vai lutar defendendo o princípio democrático. Veja um trecho da entrevista. Eu estou mais triste com uma coisa. Eu estou mais triste porque eu acho que a pior sensação que existe para qualquer ser humano é injustiça. E eu estou sendo vítima de uma grande injustiça, que é esse processo de impeachment. Ninguém pode levar um processo de impeachment por impopularidade, porque a impopularidade é cíclica. Se fosse assim, todos os presidentes ou primeiros ministros da Europa que tiveram taxas de desemprego de 20% teriam de sofrer processos de impeachment, porque também tiveram profundas quedas na popularidade. Eu lutarei para sobreviver não só pelo meu mandato, mas pelo fato de que o que eu estou defendendo é o princípio democrático que rege a vida política brasileira. O processo, quem é que fez o impeachment contra mim? Todos que fizeram impeachment contra mim, os líderes, não estou falando na base que fez, estou falando das lideranças. Tem processos de corrupção, tem denúncias de corrupção, principalmente o presidente da Câmara. Nesta semana é comemorado o Dia do Empregado Doméstico, uma profissão regulamentada em 1972. Com 6 milhões de trabalhadores, o Brasil tem o maior número de empregados domésticos do mundo. O dia começa cedo na casa do Ismael e da Hertha. A rotina do pequeno João Felipe, de apenas 6 meses, é toda programada, cheia de atividades. E mesmo depois que ele dorme, a jornada continua. Esse trabalho da babá é muito importante, porque ela vai fazer o papel que eu estaria fazendo com o meu filho. O reforço da Rosana é considerado fundamental, já que o pai passa quase todo dia fora trabalhando. A licença maternidade da mãe acaba na próxima semana e eles ainda não querem colocar o pequeno numa creche. Um caso que se repete em várias famílias. O Brasil é um dos países que tem o maior número de empregados domésticos no mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, são quase 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no país. A grande maioria, mulheres como a Rosana, que ao longo dos últimos anos tem obtido várias conquistas. A Rosana teve garantidos direitos que já eram assegurados a outras categorias com carteira assinada, como o FGTS, seguro-desemprego e banco de horas. A empregada doméstica veio ganhando um certo valor. Ela foi tendo um nível melhor, tanto nas leis como as próprias profissionais. Essas mudanças foram possíveis com a PEC das domésticas e a regulamentação dessa legislação, o que aconteceu no ano passado. Com isso, foi criado o E-Social, uma ferramenta que permite o cadastramento do trabalhador e o recolhimento unificado dos tributos e do FGTS. É um direito, é uma obrigação, não é nem... A gente não teve nem opção, na verdade, é seguir o que a legislação determina. Desde a regulamentação, o número de trabalhadores com fundo de garantia subiu de quase 190 mil para cerca de 1 milhão e 300 mil trabalhadores. O número de empregados domésticos com carteira assinada passou de 40,9% para 42,8% em 2015. Antigamente eu tinha vergonha de dizer qual era a minha profissão. E hoje não, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou empregada doméstica, de dizer que eu sou babá. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música